Cê quer ver o que eu sei fazer? Ah, me mostra. Tá vendo a balinha? Tô vendo. Só não come aqui dentro. Não, Zor... Não, Chopper. Não! Eita! Chopper! Cadê todo mundo? Tô sozinho. Luffy! Sante! O que o Chopper tá gritando? Oi, Zoro! Oi, Zoro! Bom dia. Onde é que tá todo mundo? Bom dia, Zoro. Tava usando... Tava tirando um cochilo. Padrão, né? Sempre duro, menino. Cadê todo mundo, Zoro? Ah, eu achei que eles tavam... Você, Chopper. Não, eu tava lá dentro na cozinha olhando. O que você tava fazendo na cozinha? Você tava roubando a comida do Luffy? Não! O que você tava fazendo na cozinha, Chopper? Eu tava olhando só. Fussano? Como assim, Chopper? Você não vai descobrir, não. Eu vou na cozinha, hein? Não! Eu vou na cozinha, Chopper. Cadê? Cadê sua arte, Chopper? Onde é que a cozinha aqui é? Zoro tá perdido. Sai daqui! Vai começar logo cedo, Chopper. Tchau, Zoro. Vem aqui, Chopper. Cadê ele? Chopper! Cadê? Você? Cheguei na cozinha. O que você fez aqui? Olha, eu vou falar pro Sanji, hein? Nossa, mas tá bem qualidade essa cozinha aqui, hein? Tem que reclamar com o Sanji. Isso aqui tá muito bagunçado. Será que foi Chopper? Você deixa a panela no chão, Chopper? Seu Zeruela, vem aqui! Ih! Não, não me pega não! Eu não fiz nada não, desculpa! Por que que tem uma panela no chão? É que eu fui comer e eu derrubei, que eu não alcancei. Por que que você não me pediu? Você tava dormindo! Mas você me acordou! Mas aí é porque já tinha feito. Primeiramente, você faz a merda de ter derrubado a comida no chão, desperdiçado uma caça que era a carne que eu cacei. Me acordou! São três merda e menos de cinco minutos, Chopper. Mas eu comi do chão mesmo. Se tiver sujo lá, você vai ver, Chopper. Eu não tô tancando a cara desse Chopper. Eu vou te deixar dormir agora, já, tesouro. Ai, nossa. Só que faltava mesmo esse negócio aqui. Deixa eu achar um canto aqui pra poder ficar dormindo em paz. Eu acho que aqui é um bom lugar pra ficar dormindo. Ninguém vai mexer o saco aqui. Eu tô ouvindo esse barulho, Chopper. Essas suas patinhas. Cadê? O que que você vem me infernizar, já? O que que tu quer, Chopper? Quero nada não, tesouro. Eu vou ficar sério com vocês. Eu vou colocar bandana e vou começar a ir atrás de você, Chopper. Tu não tem coragem. Você não meteu essa pra cima de mim. Eu vou te solar, vem aqui. Eu tô brigando, eu tô brigando. Vem aqui. Cacete. Será que aqui ele vai me achar? Acho que não. Você não tá se escondendo nem um pouco aí, Chopper. Me descobriu. Cacete, é hoje que eu não durmo. Pode falar. Foi o Sanji que falou pra você encher meu saco, né? Cadê ele? Olha, na arte de você se esconder, você é um ótimo exibicionista. Me descobriu. Cadê você, Chopper? Vem aqui. Vou te dar uma lição. O quê? Uma lição de vida. Você fica dentro do quarto, trancado e eu dormindo. Mas você só dorme. Brinca com eu, tio Joro. Ah, você quer brincar? Quero. Nessa idade? Uhum. Marmanjão desse, pirata? Eu sou marmanjo, mas eu quero... O que que é? O que que é? Tesouro. Quer balinha? Onde você arranjou essa balinha, Chopper? Do meu bolso aí, a minha balinha. Você pegou da cozinha, né? Não, é a minha lá. O que eu faço pra eu ficar grandinho assim? Dá aqui. Não é meu. Você vai ficar sem... Canção de Ninar, quando você for dormir. Eu vou te deixar dormir agora. Descapa, tesouro. Acredito que eu vou ter que dormir me escondendo aqui na cozinha do Sanji. Tá, deixa eu fechar meu bolinho aqui e ser feliz. Tesouro. O que que tu quer, Chopper? O que é que eu consegui fazer? Cadê? Me mostra. Nossa, que incrível. Mas, você me acordou pra isso? Uhum. A vida do pai solteiro. Você é meu filho, você sabe, né? Eu sou teu filho? É. Tu me abandonou? Não, eu te adotei. Não acredito. Você me adotou? Te adotei. Papai. Nunca mais faz isso na sua vida. O que que você fez com os dedinhos aí? Aqui, ó. É muito bonitinho, né? Eu acho que o Luffy esqueceu de comer essa comida aqui. Ela tá meio mal feita. Tá estragado isso aí, Zoro. Eu falo que o Sanji não sabe cozinhar. Vocês não acreditam? O que que você tá pisando em cima da mesa? É que eu sou piscico. Você quer ver o que eu sei fazer? Ah, me mostra. Tá vendo a balinha? Tô vendo. Só não come aqui dentro. Não, Zoro. Não, Chopper. Não. Eita. Chopper. Zoro. Você tá entalado, Chopper. Socorro, Zoro. Chopper. Me ajuda. Eu tô preso, Zoro. Eu te falei pra você não comer isso aqui aqui dentro. Eu vou ter que te deixar de castigo. Não. Ó, ó. Eu tô aqui, Zoro. Reduz. Você quebrou o teto. Vai dormir, Zoro. Você tá chato. Eu tô chato? Eu vou voltar pro meu ponto inicial aqui, onde tudo se iniciou. Ai. Ai, eu caí. Chopper. Vem aqui. Chopper. Chopper. Vem aqui. Tá bem, Chopper? Eu tô. Obrigada. Eu quase morri. Vem aqui. Deixa eu ver. Ó. Aqui, ó. Você não me preocupa assim, hein? Ó, rebolado. Rebolado do pai? É. Tá aprendendo. Isso aí, Chopper. Chopper. Mas o seguinte. Ó. O Luffy te deu uma missão muito importante. O Luffy? É. O capitão. Você vai ter que... Pilotar o barco. Pilotar o barco? É. Eu não consigo, Zoro. É muito difícil. Vai lá. E a Nami? A Nami... Morreu. A Nami morreu. Eu tô muito ocupado. Eu até te ensinaria como é que pilotar com o meu lindo senso de direção, mas... Eu tô muito ocupado. Eu tô indo pro Lemi. Hum, eu não alcanço o Lemi. Eu vou ter que chamar o Tio Zolo. Tio Zolo, não. Zoro. Tio Zoro. Acho que ele foi lá pra cima. Zoro, 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 Zoro. Eu não alcanço o Lemi, não. Era só você comer a balinha. Acabou a balinha, né? Você comeu a última que tinha. Acabou a balinha. Eu não acredito nisso, cara. Eu vou ter que ensinar ele como dirigir. Mas não é dirigir, é navegar. Navegar? Cala a boca! Eu não sei falar, Zoro. Tá tudo bem. Eu tava malhando aqui. Você tava dormindo. Tava malhando minhas pálpebras. Ah, o boleto é legal. Vem cá, Tio. Eu vou te ensinar como é que dirige. É pra cá mesmo, né? É pra aqui mesmo. É muito simples. Tu pega o timão. E o Puma? Virou o Bacon. É muito simples. Eu vejo a Nami fazer isso o dia inteiro. É só puxar essa alavanca aqui. Que é pra puxar a âncora, obviamente. Normalmente era pra ter alguém ali, mas... Você não tem altura pra isso? E como só tá eu e você aqui no barco, o resto eu não sei onde foi parar. Então vamos por lá. Eu vou girar aqui. 180 graus pra tal lugar. E agora é só esperar o vento. A gente vai chegar em algum lugar, em algum momento. Faz sentido, Zoro. Você quer ver uma coisa? Eu quero. Vou curar, doutor. Tome, tome, choppa. Bonitinho. Vamos tirar o tono na caída. É o meu filho. Olha o rebolar do pai. Cadê o Chopper? Oi, Zoro. E aí? Ah, oi, capitão. Tudo bom? Na paz. Eu não sei. Eu tava ensinando o Chopper a navegar. O Chopper? Cadê o nome? Nome? Morreu. Nome morreu? Ih, rapaz. Morreu de sono. Tá dormindo. Aí eu tô navegando. Você tá navegando? Tô navegando. Ih, rapaz. A gente tá perdido, então. Vou achar um pedaço, você nem vai ver. Um pedaço? É, um verdadeiro pedaço. Ah, compreendi, compreendi. Eu vou achar, você nem... A gente vai chegar em algum lugar. Tchau, Zoro. Falou, Luffy. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Vai estar o canal do Luffy e do Chopper aparecendo aqui, em algum lugar. Não sei. One Piece não costuma dar tão certo aqui, mas eu gosto de fazer. E... Deu help. Não esqueça de compartilhar se vocês gostaram pros seus amiguinhos. Tamo junto, do Zoro. Tchau, tchau. Tchau, tchau!